Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma noticiazinha boa que vos trago aqui. Viagem ao Arquivo Histórico da Fundação Gulbenkian dá acesso a mais de 1.300 exposições. 1.300! Uau! Tatálogo digital das exposições da Fundação Gulbenkian que começa em 1957 e conta com mais de 2.000 publicações e perto de 16.000 fotografias. Uau! Há muito para descobrir ou recordar no catálogo. Temos site? E aí? Temos! Olha só! Histórias das exposições de arte da Fundação Gulbenkian 1957-2016. Vamos ver aqui uma qualquer. Sociedade Nacional. Ah! Não são deles. Sociedade Nacional. Será que foi lá? Grande iniciativa. Foi organizado nas aulas. Ah, ok. Iniciativa da Fundação. Nas aulas de exposição. E a gente inaugurada. Ok, ok. Uau! Vamos ver. Há imagens? Fotografias. Fotografias. Uau! Olha só! Fantástico! Vocês podem explorar uma data de exposições. são fotografias, não é? Para nós que já temos visitas virtuais e realidades aumentadas. Claro que isto fica um bocadinho... Pronto. É o quê? Olha só! Arte portuguesa. Olha muito bem! Olha só! Esta exposição é muito conhecida. Deixa eu lá ver se há aqui uma coisa que eu conheço. Temos material gráfico. Ah, são os cartazes. Uau! Olha só! Convites. Temos, portanto. Vamos analisar isso com calma. Por exemplo, arte portuguesa, pinturas, esculturas e naturalismo. Aos dias de hoje, não é? No juro. Temos uma fotografia assim, pronto. Geral, escolhida aqui para a apresentação. Uma pequena explicação. Quando é que se deu? Em contexto? Não é? Depois. É grande, não é? Trabalharam. Edições em Paris, edições em Madrid. E depois tem a pessoa aqui, que foi responsável pela organização deste texto. Temos a ficha técnica das pessoas envolvidas. Fernando Azevedo. Temos os artistas envolvidos. Ai, a Belmanta! Ai, Adriana! Ai, Amadeu! Ai, que loucura! Olha só! António da Costa, Palolo, o Quadros, Soares, Soares dos Reis. Uau! Olha só! Carlos Reis, Bordal Pinheiro. Bem, Yogo Macedo. Isso é só nomes bons aqui. Nomes bons! Olha as chartas da Almeida. Saudades. Saudades, Estelo. Lourdes Castro, Manoel Batista. Estão vivos, não é? Nadir Afonso. Paulo Rego. Mãe está viva. Bertolo. Uau! Então, depois temos da coleção, não é? Obras que foram expostas e que pertencem à Gulbenkian. Olhem só! Olha só! Uau! E depois, dentro desta opção, temos obras incorporadas. Muito bem! Eventos paralelos. A propósito desta exposição, o que é que estava a acontecer? Publicações. Muito bem! Olhem só! Será que podemos aceder, por exemplo, a um catálogo? Não. Podemos depois ir à biblioteca, não é? Temos algumas páginas. Mas já é bom. Alguns depois estão na biblioteca da Gulbenkian, digitalizados, não é? Temos, então, os cartazes, os pósters e tal as coisas. Fotografias. O aspecto, evento paralelo, inauguração, montagem. Uau! Ok. Ok, ok. Vamos lá, aqui, uma vista de olhos, que eu gosto muito do naturalismo. Olhem só! Cabeça do Santa Rita. Uau! Uau! Muito bem! Sua jovem! Bem! Uau! Ah, ali, é colombano, ali do lado direito, não é? Deixa só ver. Ah, está ali. Olhem só ali. Acho que é o Adriano, não é? Qual é o Adriano? Ou não, não. Aquela pintura do lado direito. Vai fugir o nome. Pois, pronto. Não, não é mal. Nada mal. Evento paralelo. Ah, uau! As pessoas! Olhem só! Que espetaculares! Vamos ter que explorar mais este site, noutros vídeos. Ah, inauguração! Fernanda de Azevedo, à esquerda. André Marro. Ah, André Marro. Teve nesta exposição. Perdigão. E o Gulbenkian. Eles identificaram as pessoas. Uau! Uau! Espetacular! Bem, que trabalheira. Montagem. Uau! O transporte, olhem só. Que máximo! No 1967. Uau! As caixas conservativas de transporte. Uau! Eles faziam estruturas para encaixar nas carrinhas, nos caminhões. Para que máximo! Olha só! FCG, SNI, Lisboa. Xiii! Este pessoal sabia. Este pessoal sabia. O que é isto? Do Bélgica, Ministério da Cultura. Uau! O que é o da Bélgica? Uau! Que cena! Bem, consegue-se estudar o transporte das obras. Quando se tem a montagem, dá para ter uma perspectiva histórica de como eram transportadas as obras. Olhem, estou a adorar. Não sei se estão a vibrar comigo. Vídeo da exposição. Ok. Os nossos dias, volta com o segredo. E bem, viram? Deixam-me ver. Passar um bocadinho à frente. Pá, que máximo! Até há vídeos. Não podemos querer mais. A Rubenquim aqui esteve extraordinária. Extraordinária. Temos que deixar aqui um enorme agradecimento à equipa da Rubenquim. por este projeto. Ter compilado tudo isto. Ter organizado. Olhem só! Com a informação toda certinha. Realmente, é outro nível. Documentação. Olhem, documentação técnica. Vamos buscar. Uau! Olhem só! As plantas, a exposição. As salas cedidas. Que máximo! Temos, provavelmente, apontamentos. Incidências, se calhar. Ou documentos de... Bem, isto é... Estou impressionadíssima. Vocês não estão bem a perceber. Na imprensa, onde apareceu? Adriano de Gusmão. Pá, que giro. A escrever tudo. Inaugura amanhã uma exposição de pintura e escultura portuguesa. Diária da Manhã, 1967. Até deram visibilidade. Já viram? Os jornais davam visibilidade. Páginas da web. Europeana. Pontos arquivísticas. Depois estão a ver aqui. Vocês podem depois ir mesmo à Rubenquim. Exposições relacionadas. Depois podem continuar aqui. Bem, isto não... Não sei se uma vida chega para ver isto tudo. Já viram? Mas temos que explorar. Temos que fazer mais vídeos sobre isto. Olhem só. Os anos 40 na arte portuguesa. Bem, isto está extraordinário. Extraordinário. Olha, os meus parabéns à Rubenquim. Ficha técnica. Tudo. Olhem só. Portanto, isto dá umas perspetivas muito boas. E vocês depois podem continuar a ver aqui as exposições. Estão a ver aqui. Nós temos que fazer mais vídeos sobre isto, claramente. Claramente. Muito bom. Espero que sejam a apreciar tanto quanto eu. Vou-vos deixar o site. Vou-vos deixar a notícia. Fabulosa notícia. Sapotec aqui. Teve uma fabulosa notícia com esta... Este brilhante organização. Que era isso que eu estava a dizer, não é? Um trabalho excepcional da Rubenquim. Nem ter organizado e ter... Primeiro, foi buscar, compilou, organizou e expôs. Está organizado para nós neste momento no site. De forma muito concisa, muito direta. E nós podemos saltar. Depois já viram. Chegou ao fim. Ah, sim. Adorei esta. E podem saltar para outra. Vão para os anos 40 na arte portuguesa. Ou a transposição qualquer. Fantástico. É o que eu tenho a dizer. Não há outras palavras. Não há. Não há. Isto realmente é impressionante. Estou extremamente impressionada. E vou certamente continuar a explorar. Nós vamos. Certamente. Continuar a explorar este site e outras exposições. E deixo-vos então os links na descrição. Para vocês explorarem. Espero que gostem e usufruam tanto quanto nós vamos usufruir aqui no canal. e qualquer dúvida ou questões para quem é das áreas da conservação também tem aqui muito material para estudar, nomeadamente a conservação preventiva e transporte. Quem é da museologia tem aqui muito material para estudar, organização de salas, as obras escolhidas, fotos da inauguração, perspectivas históricas, como é que eram, faziam. Até dá para perceber a altura em que as obras eram colocadas. Portanto, isso tem mesmo aqui pano de tamangas para se estudar. Para quem é mais das áreas da história ou das ciências da arte, como eu, se calhar as questões mais de catálogos, congresso, outros eventos relacionados. Isto está aqui imenso trabalho. Imenso trabalho. Para se explorar. Espero que tenham gostado tanto deste vídeo como do projeto, ainda mais do projeto. Espero que vão explorar. Um agradecimento especial à Gulbenkian. E excelente trabalho. Até ao próximo vídeo. Beijinhos e abraços. Gulbenkianos para todos vocês. E até... Açá-lheu. 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 Açá-lheu.